Opa! E aí pessoal, beleza? Hoje eu estarei aqui nesse vídeo ensinando como conseguir FreeZP 2013 Tantas pessoas perguntando no Face, no fórum, então assim... Já teve um vídeo do CFD Preciso muito bem E eu também vou fazer um vídeo aqui FreeZP, e sim, então vou fazer o ZP, mas o ZP só chegará em 24 horas O máximo é 24 horas Então primeiramente o que temos que fazer? Antes disso, like nessa área de trabalho linda foda Beleza? Então vamos agora lá para o vídeo Abra seu navegador Eu sou um navegador Eu vou no meu Google Que eu tô com preguiça Então eu vou no Google Minha net hoje não tá boa Então, aí vocês entram aqui no site lá do Z8 né, do Crossfire E logam na sua conta Logando na sua conta Belezinho E o meu já tá salvo aqui E então assim Você logou na sua conta aí Você vem aqui em comprar ZP Comprar ZP Comprar ZP Fica bem aqui no canto Então, nós vamos clicar Comprar Aí vai abrir essa página aqui De compra, ZP Comprar Aí nós vamos clicar nesse link Participe das pesquisas online e receba ZP gratuitamente Como eu falei no começo do vídeo Aqui ó, pode levar 10 a 24 horas para entrega Eu fiz esse aqui ó Você expõe free offers Offers Não, não sou muito bom Em duas E eu fiz esse aqui Que é pequenininho e rápido Esse aqui dos perigos Você vai fazendo Os links não O Página aí que não abria Porque eles já tirou E foi clicado E aí galera também Eu não sou no Uniface Estou sem né Beleza É uma cabeça aqui Essa merda Mas eu já fiz É O Uniface também Se você tiver alguma dúvida Estou sem né Vou deixar o link Da inscrição E Depois de ter fazido isso O ZP vai chegar Quando está lá no Facebook Seja o meu E esse aqui que vale muito Muito ZP 400 ZP É Vai chegar depois que Completar as perguntas E depois De 10 a 24 horas Você tem que fazer E É isso aí galera Então Eu acabei de fazer agora Eu vou fazer um vídeo pequeno Mostrando também É O aí O Print Que chegou o ZP A 10 a 24 horas Ok Eu estou gravando esse vídeo Dia 28 Dia 29 Eu vou tentar postar ele Que vai dar numa Sexta-feira E Assim Espero ter ajudado Ajudado vocês muito Porque Muitas pessoas com dúvida Tem uma coisa simples dessas Pode resolver Facinho Até o próximo vídeo galera Inscreva-se Deixe seu like Para o vídeo ficar melhor Para as pessoas visualizarem ele E também o favorito Para a divulgação do canal É que as pessoas vejam o canal também E então Até o próximo vídeo Hehehe Falou Uou Tchau 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 Tchau